E aí galera, como é que vocês estão aqui, o Du? E hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre o nosso patch veio e finalmente a barreira de invasão que vai dar um de AP e um de DP e também os upgrades do Synths, fora outras coisas a gente vai tá falando um pouquinho sobre isso, bora pro vídeo Bom, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês sharem likes se inscreverem no canal, ativarem as notificações pra perder nada se você puder compartilhar o vídeo, eu agradeço demais então, vamos lá pros eventos Bom, o primeiro evento que tá rolando é do dia 2 do 6 até o dia 16 do 6 vocês vão compartilhar aí uma screenshot com um NPC ou locais secretos, que vocês fazem algumas coisas aí dentro do Black Desert e você vai contar a sua história por exemplo, eu passo o Pen ali perto de velho, ali num NPCzinho que tem perto da igreja aí você vai lá contar a sua história, olha sempre que eu vou encantar meus itens, eu vou nesse NPC aqui porque ele me dá sorte por exemplo, aí você vai colocar a sua printzinha vai ter a tag de favorito, no mesmo post, é obrigatório então você vai postar aqui no fórum da Red Fox vocês vão concorrer a algumas coisas, tá? os 3 ganhadores aí da opção 1 do NPC vocês vão ganhar o Quinteto da Primavera um Esquilo Funiel, ou seja, um Pet, que é esse Esquilozinho aqui o cupom de modificação de personagem 3 ganhadores da opção 2 do Lugar Secreto vai ganhar um Quinteto aqui pra Primavera o Esquilo Funiel e o cupom de modificação também e todos os participantes, Brinco da Flor, tá? Cerejeira, tanto a Vivaz quanto a Quente é normal então, basicamente é isso aí, só tirar uma printzinha tanto com o NPC favorito quanto num local secreto lá que você quiser então tem duas opções aí, vocês vão colocar e basicamente é isso aí, é só tirar uma printzinha e colocar bom, o próximo evento é o fim de semana do Sino Dourado do dia 5 do 6 até o dia 6 do 6 então do sábado até o domingo meia-noite vai ter um Sino Dourado ativado 100% XP a mais de combate humilde e também tem o sorteiozinho aí pacote tudo em um do dia 2 do 6 até o dia 16 do 6 é um pacote grande pesadinho de pérola tá? então é 3.492 pérolas esse pacote aqui e o outro é 1.330 pérolas pra quem comprar esses pacotes vocês vão concorrer a prêmios, tá? então vão ser 5 sorteados de 10.000 belecões pra quem comprar o maior pacote e 5 sorteados de 3.000 belecões pra quem comprar o pacote menor basicamente vem trajes memória do artesão a rodo pedra, cron vem um monte de coisa tá? então além disso vem conselho de valk e algumas coisinhas a mais aqui dependendo do item que você escolher pode vir bênção de comasiva pacote econômico livro secreto do alum minguante enfim isso aqui só depende do que você escolhe mas basicamente é esse aí o evento então tá rolando quem comprar esses pacotes vai tá concorrendo aí alguns belecões chegou no traje da domadora eu sinceramente acho que é esquisitinho esse traje da domadora mas tá aí quem quiser quem gostar desse traje aqui da domadora dale tá aí chegou também tem um o conjunto dele com outros trajes aqui em promoção 1.155 pérolas os pacotes que a gente acabou de falar pacote tudo em um tá os dois aqui também tem o pacote de aprimoramento diário 18 pérolas 3 memórias do artesão mais 1 memória do artesão ou seja 4 chegou o novo mordom esse mordom sebastian aqui esse mordomzinho ele é diferente porque quando você vai jogar alguma coisa pro armazém o que é que ele faz né você tem que jogar empregada por empregada então você vai pegar uma quantidade de item vai enviar pelo empregado pega outra quantidade e envia óbvio que você faz rápido né com o costume você já faz rápido mas esse gerente aqui ele faz com que você transfira todos os itens de uma lapada só então você faz ao mesmo tempo toda a transferência de itens se você tiver esse gerente aqui tá então tem um de armazém também tem um de mercado então esse aqui é o de armazém que chegou pra gente tão bonitinho não sei se chegou o de mercado também é eu acho que é só de armazém exatamente então ele faz exatamente isso essa é a diferença do gerente de armazém chefe pro os outros pacotes de empregada padrão tá então ele faz com que ele gerencie todas as outras pra jogar todos os itens ao mesmo tempo de uma vez só 570 pérolas quem quiser aí é uma boa aquisição pacote de escolha meu buff fica massivo e lominguante tá aí 15 dias cada um cupom de troca de transferência de XP de vida tá com desconto 20% off se quiser trocar aí essa é a hora pacote apareceu o pirata bonitinho é uma arara e o traje laranciente esse laranciente aqui é um traje ó antigo antigo dava no pacote era no pacote ouro antigo bem antigo antes da reformulação então esse era esse o laranciente A ou B enfim mais dava o laranciente então é bem antigo conjunto de mobílio de corais conjunto de acessório molusco branco tá aí uns conjuntinhos pra vocês e o principal traje dessa semana é o conjunto prêmio armitrage fronteiras ocidentais do Musa tá com desconto aqui não tá com desconto não 770 pérolas mas normalmente é 610 creio que no jogo devo ter devo ter desconto mas enfim bom de conteúdo chegou a barreira de vazão vocês vão precisar aí da missão co-op elvia luar sombrio você vão pegar com espírito negro depois de concluir as missões recomendadas de elvia tá você precisa fazer as missões de elvia pra fazer esse conteúdo já que ele é um conteúdo de Hadun tá beleza feito isso vocês vão pegar essa missão e toda semana vocês vão concluir um nível dessa barreira de invasão os primeiros níveis se eu não me engano até o terceiro nível acho que é isso mesmo você pode fazer com 3 pessoas você e mais 2 coleguinhas tá então você vai fazer esses 3 níveis com 3 pessoas e o nível 4 e 5 você vai fazer sozinho lembrando um nível por semana e você tem 7 minutos pra você completar esses níveis aqui não são nada meu Deus do céu fora do mundo mas você tem esses desafiozinhos semanais pra você fazer então na terceira semana você vai ganhar uma defesa total de mais um aplicado a família e na quinta semana ataque mais um ou seja mais um de AP e mais um de DP easy pra vocês só pode fazer uma vez por família e feito você que recebe o AP e o DP permanentemente na sua ponta bem como a HP e as outras recompensas show de bola conteúdo também chegou novos rumores de uma águia e uma pantera nos locais de caça de Kama Silvia então tem uma águia nova lá com uma panterazinha sombria então tem alguns títulos que você pode pegar agora de caça com elas a aparência do espírito negro também foi trocada a aparência avança até o nível 5 como anteriormente mas muda não é mais assim agora é assim teve muita diferença chegou os upgrades dos cintos tá então você vai ter aqui o recipiente da onda solitária recipiente do triste pôr do sol tá aqui a receitazinha bem parecida com a receita que a gente tem já dos anéis beleza algumas coisinhas pouca então você vai aquecer os dois e você vai juntar isso aqui com o cinto juntando com o cinto você vai adicionar redução de dano total se ela for azul mais 6 se for amarela vai aumentar o ataque total em mais 3 lembrando são status raiden beleza então quando você botar ataque total mais 3 não vai ser o apzinho um lá então tem muita galera que confunde isso aqui não vai ser o ap vai ser só raiden beleza vai ser o status raiden então a grande maioria da galera tá com o azul sendo feito tá de redução total de mais 6 mas fica aí a seu critério aqui é onde dropa os itens basicamente em hadum só entrar nos servidores de hadum e farmar por lá nos spots então tá aqui todos os cintos que vocês podem dar upgrade deles então tá aí bonitinho aqui são os cintos com seus upgrades então todos os donos recebidos mais 6 beleza resistência e aqui é o do ap tá um cinto tem uma leve diferença só de coloração fica vermelho o outro fica azul tranquilo demais basicamente é isso aí também chegou uma mudança na interface do usuário você agora vai ter um iconezinho né de ap da awakening ap da mainhand e adp tranquilo demais e basicamente é isso tem alguns erros conhecidos de tradução que vão ser traduzidos na próxima semana tá tá aí também pra vocês não chegarem lá ah o item não tá traduzido os caras já sabem que não tá traduzido já avisaram uma tradução a essa daqui beleza se você tiver alguma dúvida tá aí na nota do patch beleza então é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou já deixa o like compartilha o vídeo inscreve no canal ativa as notificações pra perder nada me sigam nas redes sociais que tá aparecendo aqui embaixo vejo vocês nas lives já que saiu bastante coisa sobre a dungeon tá a dungeon adicionou um brinco novo já tem mecânica bem tranquila vamos dizer assim até chegar nos boss quando chega no boss final ela começa ter algumas mecânicas um pouquinho mais difíceis eu tava sabendo a primeira run aí durou umas 9 horas pros caras terminarem e basicamente é isso tem bastante coisa pra gente falar sobre a dungeon espero fazer um vídeo ainda essa semana sobre ela com um pouco mais de detalhe vou ver se eu consigo catar alguns detalhes lá com a galera do coreano que tá jogando então é isso valeu falou até a próxima e tchau tchau tchau